Oi gente, tudo bom com vocês? Muito prazer, o meu nome é Jéssica. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo e vim dar um depoimento sobre dois remédios de emagrecimento que eu estava tomando. Um é o Biotramil, o outro é o Metabolic Caps, tá? Vim fazer esse vídeo também pra deixar como alerta pra vocês que estão nessa saga que nem eu, de emagrecer, perder peso, né? A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado. A gente tem que ter muita força de vontade. Não é um procedimento fácil pra quem tá começando ou pra quem tava parado há muito tempo e voltou, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. E eu vou falar pra vocês, vou passar um feedback, tá? Em relação aos dois produtos. E eu quero que vocês vejam esse vídeo, compartilhem muito, tá? Não se inscrever de dar aquele like pra muitas mais pessoas estarem visualizando, muita mais gente estarem conhecendo esse produto que eu vou indicar aqui pra vocês. E é isso. Quero falar primeiro sobre o Biotramil. Pessoal, como eu falei pra vocês, eu tô com dificuldade de estar emagrecendo. Infelizmente, não era isso que eu queria pra mim, né? É muito difícil quando a gente começa a comer muito. Eu, no meu caso, eu tenho muita ansiedade. Então a minha ansiedade, ela faz com que eu coma muito. Às vezes compulsivamente. Tem dias, horas que eu não tenho fome, mas... Às vezes a minha ansiedade ataca por um estresse no serviço, um problema no curso, um problema em casa. E eu acabo descontando tudo na comida. Então a gente sabe que é muito complicado, que é muito difícil. Então comigo não foi diferente, né? Comendo muita besteira, muito pastel, hambúrguer, pizza. Enfim, diariamente, não só no final de semana, como na semana também. A gente sabe que isso é muito ruim, né? Que isso contribui pra você ter muito colesterol. Então tem que tomar cuidado. Eu vim, além de tudo, falar sobre isso com vocês também. Que se vocês estão assim como eu, tem saída, tem jeito, tá? E eu vou contar pra vocês como. Bom, estava vendo nas redes sociais, né? Acabei vendo no Instagram. Uma digital influencer que eu sigo, ela falou sobre esse produto. E falou que é muito bom, que ela estava tomando ele. Que ela perdeu em três semanas mais de 10 quilos. E mostrando fotos. Aquela ilusão toda que a gente sabe, né? Então eu, no meu desespero de querer emagrecer, de querer perder peso, eu estava com 75. O meu peso sempre foi esse. Até porque eu tenho 1,75 de altura. Então eu sempre pesei esse peso. Eu fui pra 90 quilos. Então vocês imaginam a diferença do meu corpo. Eu sou alta. Às vezes as pessoas, elas falam. Não, você está super bem. O seu corpo está ótimo. Mas eu sei que não está. Eu me olhando no espelho, eu não estou satisfeita com o meu peso atual. Então eu dei uma oportunidade pra esse remédio biotramal. Comprei. Chegou na minha casa. Fora que eu achei ele bem caro. É um remédio caro. Então assim, já não compensa pra quem às vezes não tem uma certa condição de estar comprando. Já é um ponto dele. Agora, outro ponto. Ele não faz você emagrecer. Pelo contrário, gente. A minha ansiedade, ela piorou, tá? Tomando esse remédio. Tanto que quando eu passei no México, a médica falou pra mim. Perguntou se eu estava tomando algum remédio. Eu falei pra ela que sim. Ela falou que a causa da minha ansiedade voltar muito forte foi devido a esse remédio biotramal. Então assim, é um remédio que eu não... É nota zero. Literalmente nota zero. Não vi diferença nenhuma, tá, pessoal? É um remédio que fala que você vai perder peso sem precisar fazer exercícios. Ou até mesmo ir na academia. Fazer exercício às vezes até muito pesado. Porque tem gente que faz pra poder perder mais peso ainda. E é tudo mentira. Infelizmente, esse remédio é uma ilusão, tá? Então, eu vim falar pra vocês que eu joguei dinheiro fora. Infelizmente, o dinheiro que eu não poderia ter gastado, eu gastei, né? Naquela ilusão toda. E eu fiquei muito chateada, muito triste. Até que eu conversei com uma amiga minha. E ela me indicou o remédio Metabolic Caps. Ela falou, amiga, esse remédio é muito bom. Dá uma chance, confia. Você vai ver a diferença. Pessoal, eu não estava dando nada pra esse remédio. Comprei. Falei, vou comprar, né? Vou comprar. Comprei. Gente, chegou. Além da entrega ser super rápida. Não foi caro. Eu achei super barato, super acessível, tá? Já é um ponto super positivo em relação a isso. E, gente, em um mês, eu perdi 5 quilos. Vocês têm noção do que eu perdi 5 quilos em um mês? Coisa que eu não consegui nem com outro remédio. Graças a Deus agora e já estou voltando pro meu peso ideal. Já estou chegando aos meus 75 quilos, que é o que eu quero pra mim. Eu quero voltar pra esse peso. Falta só mais um pouquinho pra eu conseguir. Então, assim, eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês o link, tá? Pra vocês estarem comprando remédio. Eu quero que vocês curtam muito esse vídeo. Compartilha pra alcançar mais pessoas, tá? E eu quero saber o seu feedback. Eu quero que você comente aqui embaixo pra mim, que eu vou estar lendo tudo.